Sou um dinossauro, um dinossauro, dinossauro Sou um dinossauro e gosto de rugir O estegossauro tem espinhos, tem espinhos, tem espinhos O estegossauro tem espinhos e eles são pontudos O pterodátilo voa alto, voa alto, voa alto O pterodátilo voa alto, cruza os ares a voar Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros e rugimos assim O diplodoco come muito, come muito, come muito O diplodoco come muito e está sempre a mastigar O velociraptor corre, rápido corre, rápido corre Rápido, velociraptor corre, rápido ele corre sem parar Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros e rugimos assim O T-Rex bate os dentes, bate os dentes, bate os dentes O T-Rex bate os dentes, bate, bate, bate Triceratopos tem chifres grandes, chifres grandes, chifres grandes Triceratopos tem chifres grandes, quantos ele tem? Nós somos os dinossauros, os dinossauros, os dinossauros Somos os dinossauros, gostamos de rugir Vamos caçar como um T-Rex e aprender a dança do dinossauro Vamos lá? Balance o rabo e mexa as mãos Balance, balance, bata, bata Bata o pé e ruja Bata, bata, growl Balance o rabo e mexa as mãos Balance, balance, bata, bata Bata os pés e ruja Bata, bata, growl É a dança do dinossauro A dança dos dinossauros A dança dos dinossauros A dança dos dinossauros Pule pra esquerda e pule pra direita Pule, pule O T-Rex vai caçar agora Corra, corra, corra Pule pra direita e pule pra esquerda Pule, pule Agora vamos todos juntos É a dança dos dinossauros A dança dos dinossauros A dança dos dinossauros A dança dos dinossauros Balance o rabo e mexa as mãos Balance, balance, bata, bata Bata os pés e ruja Bata, 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 growl Pule pra esquerda e pule pra direita Pule, pule O T-Rex vai caçar agora Corra, corra, corra É a dança dos dinossauros A dança dos dinossauros A dança dos dinossauros A dança dos dinossauros É a dança do Dino Somos os melhores em bater o pé Bater o pé, bater o pé Somos os melhores em bater o pé O dia todo Bobagem! Somos os melhores em brincar na água Brincar na água Brincar na água Somos os melhores em brincar na água O dia todo Os dinossauros são melhores em muitas outras coisas Somos os melhores em rudir bem alto Rudir bem alto Rudir bem alto Somos os melhores em rudir bem alto De manhã cedo Somos os melhores Somos os melhores em caçar peixes Caçar peixes, caçar peixes Somos os melhores em caçar peixes De manhã cedo A gente se diverte muito mais do que vocês Batendo pé, rugindo e jogando bola Somos os melhores em jogar bola Jogar bola, jogar bola Somos os melhores em jogar bola O dia todo Jogar bola é muito chato A gente brinca de pega-pega na água, saca só Somos os melhores no pega-pega Pega-pega, pega-pega Somos os melhores no pega-pega O dia todo Talvez sejamos bons em coisas diferentes Por isso fomos feitos cada um de um jeito É claro Temos nossos pontos fortes E nos divertimos ao nosso modo Fazer novos amigos é muito bom Muito bom, muito bom Fazer novos amigos é muito bom Todos os dias Era uma vez Um menino e seu amigo dinossauro O menino era sapeca O dinossauro não era Então, vamos ver como essa história se encerra? Eu estou com fome Eu estou com fome Isso não é jeito de falar Vamos aprender a falar por favor e obrigado Se falar por favor e obrigado Eitar alto Nada vai alcançar Fale baixinho e peça Tente você, vai gostar Pergunte assim Por favor, posso ver televisão? Por favor, posso ver televisão? Êêêê, comida Lá 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 Isso não é maneiro de se comportar no jantar Vamos aprender boas maneiras Você já está grande para brincar com a comida E só come a sobremesa Quem não suja a camisa Você ficou bem Quietinho Obrigado Era uma vez Um menino e seu amigo dinossauro O menino aprendeu com seu amigo A ser bonzinho E a ter boas maneiras E é assim Que a nossa história chega ao fim Caminhando pela rua Pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Hi-ho, hi-ho, hi-ho Riquetitiga que vamos nós Ai, vamos nós, ai, vamos nós Riquetitiga e vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Caminhando pela rua Pela rua, pela rua Acendei para o espantalho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Riquetitiga que vamos nós Ai, vamos nós, ai, vamos nós Riquetitiga e vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Caminhando pela rua Pela rua, pela rua Apareceu um lindo gatinho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Riquetitiga que vamos nós Ai, vamos nós, ai, vamos nós Riquetitiga e vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Caminhando pela rua, pela rua, pela rua Avistei um dino feroz, hi-ho, hi-ho, hi-ho Riggi-tiggi, vamos nós, vamos nós, vamos nós Riggi-tiggi, vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Esperem, eu só quero dar uns biscoitos pra vocês Uh! Baby Hacks Do-Do-Ru-Ru Baby Hacks Do-Do-Ru-Ru Baby Hacks Do-Do-Ru-Ru Baby Hacks Do-Do-Ru-Ru Mamai Hacks Do-Do-Ru-Ru Mamai Hacks Do-Do-Ru-Ru Mamai Hacks Do-Do-Ru-Ru Mamai Hacks Do-Do-Ru-Ru Fá, 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 f A lua a fome, tô-tú-tú-tú A lua a fome, dú-tú-tú, olha a fome, tô-tú-tú Dança com os dinos, dú-tú-tú Dança com os dinos Dança com os dinos Dança com os dinos Papai Hex Papai Hex Papai Hex Papai Hex Vá vá Hex Oh óh, oh óh, oh óh, 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 óh... Olha a fome do TURURURU Sou um feroz de rex, minha pisada treme o chão E se alguém chega perto pode levar um pisão Bato, bato, bato Opa! Meu qual é o dinossauro mais alto desse mundo E o som que ele faz espanta todo mundo Sou um feroz de rex, mais alto que montanhas Se aves chegam perto vão virar, vão virar Isso se eu não espirrar antes Saúde! Minha mãe é muito forte, pedras pisoteia Não chegue muito perto, só vai sobrar sua meia Ai, meu pé! Quer dizer, olha como eu esmaguei esse cacto Sou um feroz de rex e sou muito guloso Então corra bem rápido, meu dente é poderoso Você quer bolinho? Oh, não, não seja bobo Dinossauros não comem bolinhos Talvez só um pouquinho Oh, fala a verdade Não sou um feroz de rex, eu só quero brincar Fazer novos amigos Então vamos lá, vamos jogar Viva! Sou um feroz de rex, mas faço confusão Com meus amigos e sacudo o chão Bata, bata, bata! Quando quiser chacoalhar, bate palmas e cantar É bem assim, vá, vá, é bem assim, vá, vá Todo mundo vai mexer, mas vem aqui pra aprender A fazer um dab, dab, a mandar um dab, dab O braço vai pro lado, para cima e para baixo Du, 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 é a dab dance Deixa o pé firme no chão e gire que nem peão Du, 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 é a dab dance Papai tubarão chegou pra te mostrar como é que é Mandaram, dab, dab, mandaram, dab, dab Mamai tubarão chegou e a babatana tá virando pra mandar um dab, dab Mandaram, dab, dab O braço vai pro lado, para cima e para baixo Du, 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 é a dab dance Deixa o pé firme no chão e gire que nem peão Du, 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 é a dab dance É a vovó que vem aí, a babatana sacudir E mandar um dab, dab, vai mandar um dab, dab O vovô já vem chegando, sacudindo e ensinando A mandar um dab, dab, vai mandar um dab, dab Para esquerda, pra direita, de baixo, para cima Du, 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 é a dab dance Para esquerda, pra direita, de baixo, para cima Du, 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 é a dab dance Du, 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 é a dab dance Du, 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 é a dab dance Rima, rema, rema o barco, rima animado E se não remar, menino, é submarino Veja, veja os peixes, nadando e brincando De esconde, esconde, na gruta veja bem Ei, pessoal, olha ali, é o bebê tubarão? É mesmo, é o bebê tubarão Bebê tubarão, tchup tchururú, tchurú Sou o tubarão, tchup tchururú, tchurú Olha o tubarão, tchup tchururú, tchurú Bebê tubarão Vamos dançar, tchup tchururú, tchurú Vamos dançar, tchup tchururú, tchurú Vamos dançar, tchup tchururú, tchurú Vamos dançar Que legal! Será que sua família está por aqui? É a mamãe tubarão vindo ali? Mamãe tubarão, tchup tchururú, tchurú Sou o tubarão, tchururú, tchurú Olha o tubarão, tchurú, tchurú, tchurú Mãe tubarão Papai tubarão, tchup tchururú, tchurú Sou o tubarão, tchururú, tchurú Olha o tubarão, tchup tchururú, tchurú Pai tubarão Vamos explorar, tchururú, tchurú Vamos explorar, tchururú, tchurú Vamos explorar, tchururú, tchurú Vamos explorar Olha a fome, tchurú, tchurú Olha a fome, tchurú, tchurú Olha a fome, tchurú, tchurú Ai, que fome! Vamos embora, tchurú, tchurú Vamos embora, tchururú, tchurú, tchurú Vamos embora, tchururú, tchurú, tchurú Escapamos, tchururú, tchurú Escapamos, tchurú, tchurú, tchurú Escapamos, tchurú, tchurú, tchurú Bem na hora! A baleia azul, onde cueca azul Eu posso cruzar os mares rapidinho Saltar bem alto é o que faço E sigo explorando por aí Baleia azul! É você mesmo? Que eu não sou uma baleia qualquer E pulo alto como um peixe voador Como consegue pular tão alto? Essa cueca tem poderes mágicos Então posso nadar rápido como um raio E voar como um pássaro Experimente, você vai ver O que será que vai conseguir fazer? Uh, legal! Olhe para minhas patas Estão enormes Uh, o que elas podem fazer? Sou um caranguejo, capitão cueca Meu castelo de areia é grande a peça Carregando pedras ou uma flor Faço minha casa com estilo Uau! É você mesmo, caranguejo? Está fazendo musculação? Não, bebê tubarão Mas pode me chamar de super caranguejo Capitão cueca! Suas pinças estão enormes É porque você está de cueca? É só mesmo, bebê tubarão A gente coloca cueca E ganhamos super poderes diferentes É a sua vez! Experimente você também! Uau! Olha o seu rabo, bebê tubarão Está lindo! O que você pode fazer? Bebê tubarão O capitão do mar Com a minha cauda posso tudo limpar Limpo a areia e o coral também Olha pra mim! Não tem pra ninguém Essa cueca é o máximo E eu estou mexendo um gato com ela Muito bom trabalho! Obrigado por limpar os mares assim, bebê tubarão Minha toca está muito legal também O que você faria com essa cueca mágica? Bebê tubarão e seus amigos São super heróis Bebê tubarão e seus amigos Livram do perigo Você está em apuros Precisa de ajuda agora É só chamar e logo Eles chegam juntos Bebê tubarão Bebê tubarão Essa é uma missão para o bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Essa é uma missão para o bebê tubarão Oh não! A bebê lula está presa! Este é um trabalho para o bebê tubarão e seus amigos Bebê tubarão e seus amigos São super heróis Bebê tubarão e seus amigos Livram do perigo Tudo bem, bebê lula? Sim, graças a vocês Chegaram bem na hora de me ajudar Missão cumprida Sempre as ordens Bebê tubarão Bebê tubarão Essa é uma missão para o bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Essa é uma missão para o bebê tubarão Eu digo bum, tica-bum Bum, tica-bum Bum, tica-bum Bum, tica-bum Eu digo bum, tica-roca, tica-roca, tica-bum Bum, tica-roca, tica-roca, tica-bum Aham, aham Assim, assim Mais uma vez Mais uma vez Agora cante bem alto Eu digo bum, tica-roca, 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 tica-bum Aham, aham Assim, assim Mais uma vez Mais uma vez Bum, tica-roca, 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 tica Eu digo bum-tica-roca-tica-roca-tica-boom Aham, aham, aham Assim, assim Mais uma vez Aham, aham Bum-tica-boom 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 Eu digo bum-tica-roca-tica-roca-tica-boom Eu digo bum-tica-roca-tica-roca-tica-boom Bum-tica-roca-tica-boom 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 Bebê tubarão Sou o tubarão Olha o tubarão O tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Sou o tubarão Olha o tubarão O tubarão Mãe tubarão Papai tubarão Sou o tubarão Olha o tubarão Vovó tubarão Sou tubarão Olha o tubarão Tu, 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 tu o tubarão Tu, 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 tu bodeворão Tô, tô, tu bode Tu, tu, tu bode Tu, 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 olha o tubarão Bebê tubarão Mãe tubarão Mó tubarão Com o tubarão, tu, 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 tu Somos tubarões, tu, 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 tu Somos tubarões, tu, 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 tu Somos tubarões A banda dos tubarões vai tocar pra você Junte as mãos, bata palmas e cante bem alto assim Com os tubarões, a banda dos tubarões Cante com os tubarões Sou o bebê tubarão e vou tocar pra você Isso é um ukelele e é isso que eu toco Sou a mamãe tubarão e vou tocar pra você Isso é uma flauta e é isso que eu toco A banda dos tubarões vai tocar pra você Junte as mãos, bata palmas e cante bem alto assim Com os tubarões, a banda dos tubarões Cante com os tubarões Sou papai tubarão e vou tocar pra você Isso é um ukele e é isso que eu toco Sou vovô tubarão e vou tocar pra você Isso é um ukele e é isso que eu toco Sou vovô tubarão e vou tocar pra você Sou vovô tubarão e vou tocar pra você Isso é um ukele e é isso que eu toco A banda dos tubarões vai tocar pra você Junte as mãos, bata palmas e cante bem alto assim Com os tubarões, a banda dos tubarões Cante com os tubarões Olá, bem-vindo ao fundo do mar Há muitas coisas legais aqui Tem peixes, conchas, tartarugas e... Ah! O que é aquilo? Olá, bebê tubarão Sou uma pequena sereia Legal! E o que as sereias fazem? Sou uma sereia e uma princesa Gosto de nadar por aí Sou uma sereia e uma princesa Vivo com os meus amigos no mar Uau! Eu nunca conheci uma princesa ou uma sereia antes Eu também nunca tinha conhecido um bebê tubarão O que você sabe fazer? Vão! Eu sou um bebê Um bebê tubarão E eu brinco muito por aí Eu sou um bebê Um bebê tubarão Nado pelo oceano assim Deve ser muito legal ser um tubarão Aposto que é um barato ser uma pequena sereia É, mas... De vez em quando eu gostaria de ir lá em cima pra ver como é Às vezes, quero crescer logo e ser grande como a mamãe e o papai Quando crescer Seria o super tubarão E o oceano vou comandar Vou ser o maior De todos os mares O grande chefão do mar Logo vai ser muito grande, bebê tubarão Mas agora podemos brincar e descobrir o mar Tem razão, pequena sereia Estou tão contente de ter uma nova amiga como você Você já viu uma pequena sereia? Meias, 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 meias pedidas Lá vem a parada do chulé Marche, marche com as meias pedidas A bandinha em poder Teste o olfato se quiser Sou o senhor queijo mobato Com aroma ruim pra danar Até os ratinhos chegam pra lá Cheire mesmo se puder Cheire mesmo se puder Sou doutor Peixe tragado Mal cheiroso Como o quê? Nem os gatos Aguentam me ver Meias, meias, meias pedidas Lá vem a parada do chulé Marche, marche com as meias pedidas Fazendo água entre quem puder Deu uma pulgada quem ousar Sou o senhor ovo Pobre, catinguento Como o sol Afasto as pulgas por onde vou Deu uma cheirada se puder Sou o senhor lixo cheio Meu fedor é assombroso Contra monstros sou poderoso Meias, meias, meias pedidas Lá vem a parada do chulé Marche, marche com as meias pedidas Aguente quem puder Meias, meias, meias pedidas Somos a parada do chulé Pode tapar e esfegar Mas voltaremos a marchar Humpty Dumpty quer viajar Quero o mundo todo explorar Amarro o cadaço bem apertado Mas ao levantar Ah, não! Humpty amarrou o sapato errado! Humpty Dumpty vai ao Havaí E do barquinho vê o peixe passar Coloca o short pra mergulhar Ah, não! Ele esqueceu de colocar a máscara! Humpty Dumpty vai ao Japão Sobe a montanha sem demorar Mas lá no topo começa a nevar Ah, não! O Humpty esqueceu o casaco! Humpty Dumpty vai ao Brasil E pela floresta vai caminhar O sol faz Humpty ficar bem vermelho Oh, não! Eu não botei o filtro solar! Ai! 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 Humpty Dumpty vai a Paris De bicicleta anda todo feliz Mas de repente bate a cabeça Ah, não! Esqueci meu capacete! Humpty Dumpty vai se deitar A pele ardendo e a cabeça doendo Mas quando acorda Quem ele vê? Rainha e rei Cavaleiros também Deixam o Humpty inteiro outra vez Para o mundo explorar com você Olá! Se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito Clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!